bom dia meus amigos do grupo são fracos não o que será é uma belezinha que eu acabei de encontrar agora apesar que é um pouco perigoso mexer com esse tipo de animal é que ela vai estar parecendo muito com a jararaca mas eu acho que é uma casca véu nova é pelo que ela está sendo tão brava comigo eu creio que seja uma casca véu nova é há muito tempo eu queria fazer uma filmagem fazer um vídeo com esse tipo de animal que eu gosto muito é muito perigoso eu creio que se ela me implicar aqui eu acho que vocês vão sentir falta de mim mas a gente também não pode deixar de olhar esse cezinho pequeno mas tão perigoso é